E rapaziada e moçada do canal, esse é um dos vídeos mais espetaculares que eu já vi. Primeiro porque ele tem uma infraestrutura, ele tem início, meio e fim, cara, ir pro mato, é isso, cara. Você já pensou? Tente olhar esse vídeo com um olhar comercial, primeiro, depois olhe pelo lazer, tá bom? Então deixa de conversa, esse vídeo é do canal Of Flair, esse vídeo já tem quase 20 milhões de visualizações, canal fantástico, vai lá, se inscreve no canal do cara, que os caras fazem isso por prazer e por amor. Então deixa de conversa e vamos ver esse vídeo, cara. Já começa aí com o céu empisteado, cara, olha o tanto de ganso. Esse aí é o cara, todo boniquinho, preste atenção na roupa que ele tá usando, cara. Vocês têm que levar em consideração, aliás, chamariz, eles usam chamariz também, mas aí é o nível de chamariz que tá acima do nosso pensamento medíocre, nosso pensamento pequenininho aqui no Brasil. Porque no Brasil não existe esse comércio que existe lá fora, nos Estados Unidos, ó. Os caras se preparam, tem roupa, tem acessórios, tem as armas, tem, é, porra, isso mexe um comércio gigantesco, cara, em volta disso, de ir pro mato. O que ele tá explicando no vídeo, ele fala muitas coisas, ele fala que é o período de temporada dela, né, do ganso, ó, eles chegam de noite pra colocar as chamariz. Ah, você diz, moço, eles colocam as chamariz, é do lado do vento. Além de ter as de borracha, você viu, ainda tem a outra de, tipo, que fica flutuando, como se fosse um catavento, ó. Já tá começando a amanhecer o dia, eles botaram a roupa branca, já que vocês vão entender porquê. É, cara, é uma estrutura muito louca. Vocês imaginam o dia desses caras, tipo, do início ao fim, vocês se planejando pra fazer isso. Tanto que isso é emocionante, cara. É show, show. Aí ele explica a questão, gente, gente, isso é a temporada de caça aos gansos, tá bom? Não é que você vai dizer, ah, vai acabar ano que vem, não tem, não é, não funciona dessa forma. Agora, preste atenção, além de eles terem os pios, né, eles ficam chamando, ó, ó, preste atenção. Olha o que eles fazem, ó. Cara, esse é louco demais. Já que eu digo uma coisa pra vocês, que eu percebi, ó. O lá fica imitando. E as bichas vêm vindo. A pessoa na adrenalina na hora dessa. Ó. Pou. Cara, e tem um cachorro pra ir buscar, cara. Cachorro inteligente. Olha o tamanho desse ganso, cara. Ó, cedinho, cara. E aí venta pra caramba. Olha o tamanho dessa nuvem. Cara, isso eles fazem todos os anos, dentro da temporada, sem ser no período de procriação dos gansos, entendeu? Ó, ó, ó. Aí tem uma pessoa que diz, go, go, go. Eita, lasqueira. Tu viu os gansos caindo, rapaz, bicho. That's what's up. Meu, tu só se tenta imaginar num lugar desse, cara. Graças, tem um cara com a câmera filmando. Olha um tanto de ganso, cara. É muito massa. Aí eles vão encostando. Eu acredito que tem uma pessoa que autoriza o tiro, né? Porque sempre vai ter um saliente, ó. Esse aí sentou, ó. Pou. Bicho, cara acertado, bicho voando, cara. O cara é bom, bolso. É muito bom. Olha o tamanho dessas nuvens, cara. É um absurdo essa quantidade de ganso que tem aí, cara. E eles são grandes. E lembrando, gente, isso é pra comer, né? Isso é pra comer. Olha o cara. Próximo, próximo. Sempre tem o Thiago e o Luiz. Sempre. Tem que ter o Thiago e o Luiz no rolê. Sempre. Olha os cavarô de vira lá. Eu acho que eles preferem quando vem poucas, assim. Porque dá... Eu acho que quando vem muito, o cara fica atarentado. Cara, olha. Isso é no meio de plantação, cara. Eu acho que isso é de soja. Bem fácil isso é de soja ou de trigo. Porra, moço. Os caras de eu ia com a metralhadora aí que eu não ia errar nenhuma. Próximo, aí tem um cara que diz. Go! Pou, pou, pou. Show, bicho. Show de bola demais, cara. Aí, às vezes, cai... Ó. Esse cara aí se garante, bicho. Esse cara se garante. Tem um aí que ele é bom mesmo. Não é aquele lá que errou o primeiro tiro, não. Não é o Luiz e o Thiago, não. O tamanho desses gantos, cara. Maior do que uma galinha e muito. Isso é muito massa. Ó, o sol. Pô, se não para de enxergar, não é igual a marreca aqui, cara. Mas a gente não pode fazer essas coisas, né? Tu já pensou se o dono do terreno alugasse para o pessoal fazer isso? Bichinha reemplanando, reemplanando. Que bem, que aí? Ó, é. Aí eles estão... Eles só usam o mira aberto. Eles acham que tem um... Não sei se eu não vi nenhum reddote, não. Eles deixam uma sentar, entendeu? Porque na hora que ele disser gol, vai. As que estão no chão vão levantar voo. E ela não é um pássaro que voa. Ó, ó. Ó o tiro top da porra, bicho. Ó, ó, ó. Alta. Ó o tamanho desse ganso, cara. Essa espécie não existe no Brasil, cara. Ó, você pode ver que são diferentes. Bem fácil ser pedrezinho e ser um macho. Rapaz, não acaba não, doido. Olha a quantidade exagerada desses bichos. Ó, olha. Ó, ó, ó. Olha a vista por cima. Os gansos não pensam que é de verdade, pô. É muito massa. A infraestrutura que os caras têm é de outro mundo, cara. E já pensou cobrar 500 conto para fazer isso? Eu pagava, mas nem pensava, doido. A emoção de estar no lugar desse, a emoção de estar fazendo isso. É por isso que eu digo, é comércio, cara. Gira um comércio muito louco, ó. Pô, 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 pô. Os três? Só uma. Cara, se garante. Moça aí é vento de mar, doido. Agora eu não entendi esse... Ah, o balãozinho é pra... É. Ó, tem esse branco também. Esse branco não tinha aparecido. Ou era... As bichas eram brancas e eu não tava era vendo? Rapaz, se eu me tremo com a verdadeira chegando. Olha o filho de uma... O cara derrubou três, bicho. Show de bola demais. Agora eles vão sair daí, vão pra outro lugar. Muito top. Olha, eles estão recolhendo, eles recolhem toda a chamariz. A parte do trabalho, né? Se eu mostrar pra vocês, ele tirando... Tirando elas do chão. Cara, é um trabalho muito grande, ó. Olha um tanto, né? Você diz, ah, é demais. O tanto que tava voando, cara. Isso aqui é controle. Eles botaram seis horas e meia depois. Cara, eles levam os filhos, bicho. Tu já pensou o moleque de sorte desse? Ah, 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 ah. Aí, ó. Toca aí. Isso é o toca aí, amor. Eles foram pra outro lugar. Ó. Esse lugar aí é mais complicado. Porque parece que... Elas vão sentar, mas vão ficar mais longe. Pelo que eu percebi. Ó. Ó o Alan dos pios aí, ó. Ela tem que fazer esse pio aí. Rapaz, eu começo... Olha um tanto disso, cara. Olha um tanto. Como a gente fala pra vocês. Olha o absurdo. A quantidade. O que eles fazem, justamente, é controle populacional, cara. Ah, ah, rapaz. Rapaz, e quando eu vejo a nuvem dessa de pome, eu fico doidinho. Olha o cara. Tchau que tivesse uma doze aí, podia meter sem pena. Olha um tanto, ó. Aí, de novo, eles falaram. Três, dois. Essa imagem ficou show de bola, cara. Porque eles... A bicha fica embaleada, né? E eles vão correndo atrás. E o cachorro no aceiro. Eita, rapaz. Ó, porque fica um embaleado. O cara se garante no tiro. Eu acho que esses cartuchos que eles estão usando devem soltar o chumbinho, né? Eu acho que também não. Eles não são apelão, não. Se fosse no Brasil, o cara ia botar aquele rodinho de esfera dentro pra quando desce o tiro. Pega bem umas cinquenta de uma vez. Ó, as crianças contando. Três, quatro. A bicha já pensou. Essa carne deve ser gostosa pra caramba. Ó, isso aí vai poupar os frigoríficos. Muitos animais vão deixar de ser mortos em frigoríficos, né? Já pensou o dinheiro que isso também não vai pra família, né? Você tem que pensar numa visão ampla. Aí o cara vai dizer, ah, é bem melhor você comprar a bicha no supermercado, né? Dezessete. Dezessete foi dezoito. É massa demais. Queria muito fazer as reações dos vídeos do pessoal do Brasil, cara. Tem uns caras que tem uns canais fantásticos, que tem abate. Mas, infelizmente, eu não posso mostrar, né? Porque vocês sabem que é crime. É crime. Não pode. Tiago, e o pessoal mostra... Eu já falei. Eu conheço alguns, né? Conheço não a pessoa. Eles mandam mensagem pra mim e eu digo pra eles, cara, é muito perigoso. É por isso que no meu canal é só de observação, entendeu? A gente, no Brasil, a gente tem que respeitar nossas leis. Infelizmente, a caça ainda não é legalizada no nosso país. E a gente perde milhões e milhões e milhões de reais por causa disso. Que é uma indústria fantástica. Então, se você tem um canal, você mostra, né? Dizendo que eu não... Eu não aprovo isso. Eu não aprovo isso, tá bom? Porque é ilegal. Bote o link aqui nos comentários pra galera ir lá se inscrever. Eu também vou me inscrever no seu canal. Não é que eu apoie, né? Mas eu acho bonita as imagens. Mas é ilegal. Vocês têm que entender. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo pra vocês. Tá beleza, gente? Põe esse convívio aí. Top, cara. Esse canal tem muito vídeo bom, cara. Mas eu gosto de sempre estar pegando de um canal diferente. E esse é um conteúdo que não vai acabar nunca. Quem sabe um dia. Quem sabe. Já pensou viajar pra um lugar desse pra fazer uns vídeos desse? É, tá já pensou? Abração. Beijo na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. E é nóis.